Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês aqui o replantio dos meus vasos aqui que é tipo berçário. Esse daqui ó, que ou é Black Prince ou é hot chocolate. Já tá assim ó, apertadinho, não tem mais espaço. Aqui também vou retirar. Aqui eu vou deixar essa maiorzinha, vou retirar esses dois e mais esse aqui ó, que nasceu aqui embaixo. Aqui também gente, eu vou deixar essa lineare, mas vou tirar o coração partido e mais esse outro aqui que eu não sei quem é, vou retirar também daqui. Aqui gente ó, tá enorme já as mudinhas ó, tudo por folhinha tá? Fiz todas essas mudas por folha. Todas essas mudas que tem aqui gente, foi tudo feito por folha ó. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Essas duas aqui eu vou colocar aqui no meu vazão, porque é a mesma que tem ali né, Francesco Baldi. Aqui tem um monte de mudinha né, folhinhas plantadas, todas eu vou tirar porque isso daqui é uma cuia 21, não tem necessidade. Aqui também eu coloquei um monte de folhinha gente, olha só, já nasceu tudo. Vou separar tudo também. E esse daqui gente, aqui tem três caulezinhos, essa aqui é a Cubic Frost e essa daqui eu não me lembro quem é tá? Mas aqui ficou o palito ó, só que palito de madeira gente, é isso aqui ó. Não tem mais nada escrito, então não adianta. Então eu vou retirar tudo desses vasos aqui e vou plantar nos vasinhos seis, tá? Cada um no seu vasinho e depois eu vou colocá-la na minha janela. Já tirei as plantinhas que estavam lá da minha última compra, tirei agora e coloquei lá pra minha bancada. Então eu dei uma organizada na bancada, depois eu mostro pra vocês como ficou lá, tá? Então eu vou retirar e vou organizar elas aqui e depois eu mostro pra vocês elas fora desses vasos, antes de eu plantar, tá bom? Não vou mostrar retirando, senão vai ficar um vídeo longo e chato, mas é só retirar a mudinha mesmo, tá gente? Não vou retirar as folhinhas, tá? Que nem essa daqui ó. Essa aqui é a folhinha mãe, eu vou retirar ela inteirinha, tem duas mudinhas aqui. Retiro ela inteirinha daqui e já coloco no vasinho seis, tá? Esse aqui é o vasinho seis ó, dá tranquilo pra essas mudinhas. Então eu vou passar elas todas pra lá. Eu acho que vai dar muita coisa, não sei nem se eu vou ter espaço pra tudo isso, mas vamos ver. Ó gente, já retirei algumas mudinhas ali, então eu retiro assim ó, tiro um pouco da terra, deixo só um pouquinho. Essas aqui que são da Celestia, eu deixei sem terra porque na verdade já tava né, bem sem terra mesmo. Essas duas aqui eu vou deixar sozinhas no vaso. Já enchi aqui alguns vasinhos seis e tudo isso daqui eu ainda tenho que tirar ó gente. Então eu vou aproveitar aqui a terra que saiu daqueles vasos ali ó e vou encher os vasinhos seis e vou plantando elas pra ver né, se eu vou ter vaso suficiente e aí depois eu vou retirando conforme eu vou fazendo aqui, tá? Olha só gente, vocês lembram que essa daqui estava quase morrendo, eu acho que ela é uma hot chocolate porque ela é bem gordinha ó, ela não é com as folhas fininhas, tá? Eu coloquei Black Prince né, mas eu acho que é uma hot chocolate. Aí gente, ela estava quase morrendo, eu cortei ela, até fiz um vídeo aí pra vocês, já fiz um vídeo de atualização, daí eu plantei todas as folhinhas dela né, num vasinho. Vou mostrar aí como estava o vasinho dela. E aí gente, agora, olha aqui gente, quantas mudinhas deu e nem um vasinho gente, é uma muda só. Ó, tudo tem mais de uma, essa aqui é a menorzinha de todas, mas já tem um monte ali, mais de três, quatro. Então, todas elas gente, ó, nasceu muitas mudas. Olha só gente, e agora eu já nem sei onde eu vou colocar tanta muda, mas eu ainda tenho tudo aquilo ali ó, pra separar e depois eu vou mostrando pra vocês. Gente, acabei. E ainda tem um conselho, então escutem o que eu vou falar depois, tá? Aqui ó, deixei só ela, que é o Sedum Macnoe, do Variegata né, aqui o Sedum Lineare, também ficou sozinho, minha hot chocolate, e daí esses aqui foram mudinhas de folha, que já estavam enormes. E só agora que eu transferi elas pra um vasinho. Gente, eu tô tão cansada. Eu vou mostrar aqui pra vocês, o que deu de mudinhas ó. Só aqui tem 48 mudinhas, tá gente? Tudo em copinho de cafezinho, claro que tem muitas, que tem mais do que uma mudinha junto né. Mas eu não separei assim, sendo pequenininhas, tá? Ó. Tá gente, eu não separei né. E aí tem mais essas aqui, são mais 25 vasinhos. E eu já coloquei lá pra minha janela, vou lá mostrar depois, tá? Mais esses aqui, mais esses. Aqui ainda sobrou alguns que eu vou colocar no meu vasão. Esses aqui, são aqueles Sedum, aquele que enche o vaso bem facinho, sabe? Que é lindo, lindo. Fica com uma cor linda. Então, eu tinha todas essas mudinhas aqui, porque ele nasce assim ó. Se tu jogar uma folhinha em qualquer lugar, ele nasce, tá? Bom gente, então, eu vou colocar aí o videozinho, tá? Dos outros lá que eu fiz. Também vou gravar a minha bancada, que eu dei uma arrumada nela lá. Ainda não sei onde eu vou colocar todas essas mudas. O conselho que eu dou não é, não façam mudas, tá gente? Porque mudinha é bom. Quando vem uma visita, se tu quiser, tu pode dar, tu pode vender. Então, o conselho que eu dou é fazer berçários assim, gente ó. Encham os copinhos aí de, ou vasinhos número 6, né? Que nem esses aqui ó. Esses aqui são todos vasinhos 6, tá? Mas se tu não quer gastar, e se for só pra ter mudas mesmo, ou não dar, qualquer coisa assim, né? Façam em copinhos assim de cafezinho. Encham todos eles já com substrato, né? Depois é só fazer isso aqui ó. Só ficar a folhinha. Aqui eu até coloquei duas, tá? Porque sobrou ali duas folhinhas do craje, né? E eu coloquei as duas folhinhas aqui, tá? Mas pode ser uma em cada copinho. Porque aqui vai nascer uma mudinha, né? Então, quando nascer a mudinha, gente, já tá prontinho no copinho. Isso daqui que eu fiz hoje, meu Deus, gente, foi muito trabalho. Parece tão pouco olhando assim, ah, são os copinhos. Gente, pra separar isso aqui, pra encher copinho, colocar com a raiz é muito ruim, porque tu não pode deixar o copo cheio, porque ele já tem raiz, e tem alguns que tem muita raiz. Então, tu tem que deixar ele quase vazio, colocar a raiz pra encher. E pra preencher de terra, um vazinho desse tamanhinho. Olha só, gente. Como é que eu vou colocar a terra na volta? Olha o trabalho que deu. E se tu colocar a folhinha, ele já vai nascer no lugar, entendeu? Valeu a experiência. Vou começar a fazer meus berçários dessa forma aqui, que eu acho muito melhor. E já vai ficar prontinho, né? O meu outro berçário, gente, eu vou gravar uma atualização dele. Algumas folhinhas já secaram, lá não deu certo. Outras já nasceu raízes. Então, eu vou fazer uma atualização. E já vou passar, eu acho que pra esse modo aqui. Se não, depois dá muito trabalho. E aqui ainda tem as outras, ó, que eu deixei pra plantar no meu vazão. Ainda não fui ali porque tinha muito sol. Aqui tem umas folhinhas que eu vou jogar ali no vazão também. E mais aquelas ali, que é o sedum bronze. Tô até pensando em colocar no vazão também. Acho que eu vou colocar todas essas aqui no vazão, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo daí. Bom, gente, então eu vou mostrar pra vocês aqui onde eu coloquei as mudinhas que eu fiz, tá? Foram muitas, eu vou contar todas. Vou anotar aqui pra vocês, tá? Vou mostrar mais de pertinho. Aqui é onde eu digo que eu coloco na minha janela, que não pega quase sol e não pega chuva também, tá, gente? Tanto que a minha rainbow, que eu cortei a parte de cima dela, tá aqui, ó. Lindona. Agora eu vou mostrar aqui onde eu coloquei as outras, que foram as Black Prince. Eu passei tudo pra cá, ó. Coloquei aqui. E aqui as outras, ó. Eu dei uma organizada aqui agora na minha bancada, ó. Mas agora pro inverno eu vou ter que mudar um pouco. Porque o lado direito da minha bancada pega menos sol agora que o lado esquerdo. Então eu vou colocar aqui pro lado esquerdo as que precisam mais sol. E, gente, uma coisa, ó. A minha celeste, ela... Até vou tirar daqui pra mostrar pra vocês. Eu plantei ela aqui nesse vaso. Ela não tinha raiz, né? Eu já coloquei aqui. Comecei a molhar normal, como as outras. E ela agora veio raízes, tá? Ela até tá um pouquinho tortinha, que eu tentei tapar ali a raiz dela. Não sei se vocês vão ver aí. E agora ela nasceu bastante raízes. Só que tá saindo raízes aqui, ó. Entre... Ah, eu não sei se vocês vão conseguir ver, gente. Mas é entre as folhas. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar o outro lado aqui. Pode ser que apareça melhor. Ali, ó. Tá vendo ali as raízes, gente? O que que pode ser isso? Por que que tá saindo raízes ali? Já nasceu mais folhinhas aqui no meio. E agora tá nascendo raízes ali. Como se ela quisesse se separar da parte de baixo. Alguém já viu isso? Se alguém puder me dizer aí. Mas então é isso aí, gente. Só pra mostrar pra vocês aí como eu desmanchei os meus vasos de berçário e passei tudo pros vasinhos. Agora vamos ver o desenvolvimento deles, né? Deu muitas mudas de... Eu não sei se é Black Prince ou Hot Chocolate, tá, gente? Essa aqui é a mamãe deles, ó. Ela é bem gordinha, tá? Ela não é da magrinha. Por isso que eu acho... Até troquei a plaquinha lá. Troquei pra Hot Chocolate. Mas ainda não tenho certeza. Mas então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.